Olá alunos de violino, sejam muito bem-vindos a mais essa aula Eu sou o professor Fabrício Martins e hoje eu vou te ensinar a ter uma postura melhor O vídeo de hoje eu vou fazer respondendo a pergunta de Poderia fazer um vídeo de como estudar em casa e também de como ter postura Ajudar muita gente, muito obrigado pela ajuda E tem outras perguntas também, ela fez outras perguntas E essas outras eu vou fazer vídeos separados, tá? Porque tem muitas perguntas e eu vou fazer vídeos separados porque fica melhor pra vocês entenderem Então vamos lá Esse vídeo vai ser dica simples e prática Pra você já melhorar logo sua postura de cara, tá bom? Ou começar ainda hoje a melhorar sua postura Dica de número 1 Fundamental é estudar de frente ao espelho Porque se você não está de frente pro espelho Você até pode achar que a sua postura tá boa, né? Mas a sua postura não está legal Então quando você estiver de frente ao espelho Você realmente vai ver como está a sua postura Dentro também dessa dica de número 1 É se gravar Porque quando você está olhando de fora Também você vai ver totalmente a sua postura Além de ter também vários outros benefícios Se gravar, se grave e estude de frente ao espelho Pra corrigir a sua postura, tá bem? O que você vai fazer? Você está de frente já pro espelho Estudando corda solta E como a gente normalmente fica muito no telefone Então a nossa postura costuma ficar muito assim, né? E quando a gente organiza a nossa postura novamente, né? Com barriga pra dentro, peito pra fora Aquela postura imponente Eu sempre falo disso, né? Uma postura imponente O que que acontece normalmente? Aos pouquinhos a gente vai murchando E voltando naquela postura que a gente costuma ficar Na maior parte do dia Principalmente quem trabalha no computador, né? A postura com braços flexionados muito pra baixo Os ombros também pra baixo, né? Sua postura vai voltar pra esse padrão Então, se você estiver de frente pro espelho Assim que você olhar pro espelho E você reparar isso Você vai sempre reorganizar a sua postura Alinhar a sua coluna do jeito que ela fique Não pra trás, né? E nem pra frente Vai alinhar toda a sua coluna Pra que ela fique bem ereta, tá bom? Então o espelho serve pra isso Pra toda vez que você tá tocando ali Tá estudando de frente pro espelho Corda solta, seja o que for Olhou, viu que sua postura tá estranha Você organiza ela novamente e volta Aos poucos, o seu corpo vai entender Que é aquela postura que você precisa ficar E aí sim, você vai conseguir Ficar sempre com uma postura bonita Se você quiser receber mais dicas Clique aí no sininho Curta, compartilhe Compartilhe apenas com um amigo Que você acredita que isso vai fazer Que esse conteúdo vai fazer diferença No estudo musical dele Tá beleza? Eu sou o professor Fabrício Martins As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo Também tem o meu curso online e tudo mais Porque a coisa é só me mandar uma mensagem Beleza? É isso daí E vamos estudar Tchau 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 Tchau